Mariana, como é que vocês estão trabalhando com análise de dados e o fomento da agricultura? Primeiro que nós temos que ajudar a identificar os produtores que preservam aquelas áreas que estão protegidas para que ele continue tendo incentivos de manter aquela preservação e também atuar com aqueles produtores que podem incorporar melhores práticas de agricultura de baixo carbono. Como é que a gente ajuda esse produtor, ajuda a fazer uma, que ele faça transição para uma agricultura de baixa emissão de carbono? Então a agricultura gera muitos dados, a gente está falando de tratores e coletadeiras com telemetria e muitos softwares. O produtor, a gente sabe, a gente está falando aqui sobre tecnologia e o produtor está muitas vezes longe mas ele tem aquele mundaréu de dados gerados na propriedade. Só que ele precisa disso muito consolidado, muito organizado para que ele possa tomar decisões e essas decisões precisam ser rápidas, né? Porque ninguém tem uma sala de controle para ficar analisando uma série de variáveis. Então a ideia da Salva é justamente usar essa inteligência de dados e trazer informações onde vai ajudar no planejamento agronômico, planejamento de estratégia ambiental, estratégia de produção agrícola, que é algo que não se falava, o Brasil sempre trabalhou muito com aumentar a produtividade, nós temos uma agricultura muito competitiva. Hoje a gente tem que começar a pensar, o produtor precisa começar a pensar estrategicamente, ele está num lugar de risco, como é que ele vai continuar produzindo? Ele vai continuar produzindo as mesmas culturas ou o clima vai começar a interferir de modo que ele vai ter que mudar o que ele anda produzindo, por exemplo? É o que está, por exemplo, vai acontecer no Rio Grande do Sul depois dessa calamidade, né? Muitas produções acabaram, foram se distinguindo com a chuva. Isso, e a gente sabe que o solo ele não volta, né? Ah, sábado que vem você planta tudo. E aí o que precisa ser pensado, né? Vale a pena voltar a plantar as mesmas coisas? Ou como é que ele faz uma proteção maior? É o momento de repensar tudo. E o agricultor vai precisar pensar hoje também, a gente vive um momento geopolítico que influencia muito, né? A gente hoje, o mercado de alimentos, ele é muito dominado pelo consumidor. Então o consumidor está ditando as regras. E as indústrias vão ter que se adaptar e elas acabam já trazendo as regras aí para os produtores. Você deu até o exemplo da China, né? Que está fazendo um trabalho novo nessa área. Isso, a China é um grande poluidor, todo mundo sabe. Mas ela está fazendo um trabalho, talvez seja o mais rápido do mundo, em descarbonização. São muito rápidos, né? E tudo que eles fazem, eles fazem de maneira organizada nesse sentido. E hoje eles já têm iniciativas, né? Que eles não vão criar lei, não vai ser um regulamentado no sentido de só vai importar se for desse jeito. Mas eles vão priorizar cada vez mais produtos livres de desmatamento e descarbonizados. E estão dispostos a pagar prêmio por isso. Então se você tem Europa que regularizou isso, né? Regulamentou essa questão do carbono nos alimentos que eles vão importar. Você tem China já também, né? Sem regulamentar, mas já em termos de negócio priorizando esses produtos que vão chegar rastreáveis e livres, né? Com sustentabilidade comprovada. É um mercado gigante, assim. O produtor vai ter que se adequar, vai ter que se ajustar, porque isso muda muito rápido. Então é importante se informar, se educar. E é por isso que ter dados, né? Porque vocês estão trabalhando com uma base de 7 milhões de dados. Isso. De propriedades, né? São quase 7 milhões de propriedades, né? Que foram inscritas no Cadastro Ambiental Rural. E como é que a gente pode ajudar coisas assim, até básicas. Como é que o produtor vai se regularizar de acordo com o Código Florestal? A PP dele, ele está sem matas protegidas, sem matas ciliares. Como é que ele faz isso? Quem vai financiar isso? E lembrar de uma coisa, o agricultor, se ele planta soja, se ele planta arroz, ele não é, ele não sabe reflorestar. Então a gente precisa de ajuda nesse sentido, né? Quais são as variedades corretas que ele tem que plantar ali nas matas ciliares, na reserva legal. As mudanças climáticas vão favorecer o Brasil a andar mais rápido? Na verdade, assim, é um infortúnio, né? Que isso, por exemplo, que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul, é uma tragédia muito horrível. Mas eu acho que acende um pouco o alerta de que a gente não tem tempo, não é no futuro. Ah, as mudanças climáticas no futuro, vai que já aconteceu. Estamos já em, esse ano parece que está se repetindo, né? O calor na Europa, no hemisfério norte. Se está se repetindo lá, será que ano que vem a gente vai continuar tendo recordes, recordes de aumento de temperatura? Até quando? E quando a gente fala assim, ah, um grau e meio, um grau e meio, você imagina a temperatura do corpo humano, assim, quando você está com um grau e meio de febre? É muita coisa, né? Você imagina isso para plantas, muitas plantas não sobrevivem a essas temperaturas mais. Vai acabar a agricultura? De jeito nenhum, mas ela vai ter que se ajustar. De repente, em lugares onde você planta milho hoje, não vão ter condições mais de ser uma área para plantio de milho sem risco. Então, você vai ter que mudar as culturas. E aí entra a tecnologia, que o Brasil também é muito decente, de pesquisar mais variedades, mais tolerantes à seca, altas temperaturas. Aí entra essa combinação aí de grandes mentes usando tecnologia e usando esses dados para que a gente tenha um resultado e sejamos um grande, não só um grande país produtor de alimentos, mas um grande centro de segurança alimentar para o nosso país, para que a gente tenha a comida mais barata e para o restante do mundo.